O suspeito de assalto é atropelado e arma de fogo é apreendida com ele na zona sul da nossa capital Terezina. Apesar de estar com a arma, ele negou até o fim que tinha feito um assalto ali na região. Eita, rapaz, vou te dizer, viu, que nesse Brasil tem gente pra tudo e ainda sobra um pra tocar sanfona. Francisco Filho tem mais detalhes aqui pra gente na telinha do Rota do Dia. Espalha pra geral, Rafael do Povo. Vai! Nossa equipe de reportagem acompanha nesse exato momento aqui os socorristas do SAMU atendendo uma pessoa que teria sido alvejada com tiro de arma de fogo. As informações ainda são preliminares, mas nós vamos conversar com a polícia militar pra saber realmente o que aconteceu. A gente acompanha aí o bom trabalho dos policiais. Aqui as motolanças também chegando aqui. A gente vai conversar aqui com a polícia pra saber. Comandante, por favor, quais são as informações preliminares? Esse indivíduo tava praticando assalto de acordo com a população da área. Certo. Alguém seguiu ele, bateu nele, se chocou na parede e caiu aqui. Com a motocicleta? Com a motocicleta. Essa moto aqui, ó. Essa vermelha. Agora, ele é conhecido de vocês aqui da região, comandante? É a primeira vez que eu tô vendo ele aqui. Dizendo ele que mora ali no São Pedro. Mas ele falou com vocês se realmente tava praticando crime? Reramente eles não falam, né? Reramente é difícil. Com ele algo ilícito, arma de fogo, produto de roubo? Ele estava armado, arma de fogo. Vocês já aprenderam a arma? Estava com o comandante ali. Revolver, pistola? Revolver. Esse homem estava praticando assaltos aqui na região, quando foi perseguido. E olha só a marca ali na parede, né, Manel? Do choque da motocicleta. Está com arma de fogo. Foi apreendida já pela polícia militar. De acordo com as informações, não estava municiada. E ele tá sendo agora levado, acreditando-se que para o hospital de urgência de Teresina. Tentativa de assalto, de acordo com a população. Estando com a arma de fogo, não é policial, nem autoridade competente para utilizar uma arma. A gente acredita aí que realmente estaria praticando, né? Bastante machucado, ele será encaminhado aí para o hospital de urgência de Teresina com a escolta, claro, da polícia militar. De acordo realmente com a PM, fazendo aí práticas criminosas. Alguém o seguiu, ele colidiu com o muro, acabou se machucando e tá aí sendo levado para o hospital. Rapaz, é, para ele aí é negar até a morte para ver se se vê livre, né? Mas com tantos indícios aí, não é não, senhor Ed? É cadeia, meu amigo. A camisa, a arma, o celular, um monte de celular. Então não trabalha com a empresa que trabalha com o telefone, senhor Ed? Qual é a empresa? Qualquer uma empresa aí, não trabalha com o telefone.